Espaço agora para duas modalidades individuais, também muito espetaculares, que levam grande animação às nossas pistas mistas. Falamos do kartcross e do rallycross. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E começamos com o pódio do Campeonato de Portugal de Kartcross Transwhite. Terceiro classificado absoluto e terceiro classificado na Taça de Portugal, Sérgio Castro. Segundo classificado absoluto e segundo classificado na Taça de Portugal, Alexandre Borges. Campeão Nacional de Kartcross e vencedor da Taça de Portugal, Jorge Gonzaga. Aplausos. 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 Pedimos que se mantenham em palco. E passamos para o Campeonato de Portugal de Iniciados Rallycross Transwhite, vencedor na categoria de Iniciados e primeiro da Divisão 1600, Duarte Camelo. Aplausos. 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 Aplausos.